Um local de descarte de lixo e abandono de outros materiais está gerando perigo à população e prejuízo ao meio ambiente. Após um incêndio, o Corpo de Bombeiros Militar identificou substâncias abandonadas que poderiam ter gerado explosões. Acompanhe. Um princípio de incêndio foi registrado neste terreno no último domingo. O local reúne lixo doméstico e outros resíduos e fica localizado no centro de Parmaíba. As informações dão conta de que a propriedade pertence ao patrimônio da União, mas acabou se tornando um verdadeiro lixão a céu aberto por falta de fiscalização e intervenção dos órgãos competentes. O mais preocupante são estes tonéis. Eles estão carregados com uma mistura de substâncias químicas, corrosivas e areia. O descarte de produtos químicos em terrenos como este, além de oferecer risco à natureza, pode também prejudicar os moradores que moram nas imediações. Dessa vez, o Corpo de Bombeiros chegou a tempo e, por sorte, não aconteceu uma tragédia maior. Durante este incêndio, foram descobertos cerca de mais de 200 contêineres, tambores de 200 litros, com um produto similar a produtos químicos e inflamáveis. A partir daí, é informar os órgãos inerentes ao problema, o dono do terreno. Diante da realidade constatada, o responsável pelo terreno foi notificado por crime ambiental. Por ser um crime ambiental, passa a ser também um crime federal. Está se passando aos órgãos devidos, com a inclusão da Polícia Federal, para quem investigue de onde começaram a vir esses contêineres. Haja visto o produto que tem lá dentro, virou uma mistura que só um químico, um estudo químico, pode diagnosticar realmente o que é aquilo.